Malta, olá! Bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos dizer assim uma coisa um bocado diferente. Estou a gravar este vídeo, já passa das 8 da noite, porque vou fazer a minha mala para a viagem onde eu vou estar neste momento que vocês estão a ver este vídeo, que é Roma. Então, eu vou viajar para Roma com a minha amiga Bárbara Corby, nós vamos as duas. Na verdade, esta viagem era para ser eu, a Corby e a Rochinha, mas infelizmente ela teve um imprevisto que não permitiu que ela viesse connosco. Então, nós vamos as duas. E eu acabei agora mesmo de chegar a casa, eu fui comprar algumas coisas que eu precisava, tipo comizelas térmicas, tipo meias, aquelas coisas básicas que eu andava a diário. Eu pensei, bem, eu preciso disto para a viagem, portanto, vamos lá. E pronto, e então achei que poderia ser giro mostrar-vos como é que eu preparo assim uma viagem, principalmente porque é rápida. Eu vou só levar uma mala de mão, não vou com muita bagagem, porque eu odeio viajar com bagagem, com muita coisa, sabem? Odeio, odeio, odeio. Então, eu vou fazer uma mala que seja prática, que seja, assim, porreira para viajar. E é isto, portanto, vamos lá. Então, malta, a minha primeira dica, estou aqui a ser mimada pelas minhas cadelas, mas bem, vamos a isto. Primeira dica que eu tenho para dar é vocês fazerem looks antes da viagem. Isto porquê? Primeiro porque vos vai facilitar muito na medida que é, mitas. Bem, como eu estava a dizer, a primeira coisa que eu acho que é super importante vocês perceberem e, tipo, organizarem é looks para vocês levarem. Isto porque vos vai, primeiro que tudo, facilitar muito na hora de vestir no sítio e no destino para onde vocês forem e também para vocês fazerem a vossa mala é tudo muito mais otimizado e fica tudo muito mais organizado. Eu estou aqui no Pinterest a ver algumas inspirações de looks, mas a verdade é que eu já tenho aqui mais ou menos uma ideia daquilo que eu vou querer levar. Portanto, nesse sentido, estou tranquila. Outra coisa que eu já vi muita gente a fazer e vou fazer pela primeira vez esta viagem é fotografar os looks antes de viajar, ou seja, vou montar a roupa para ver se ficou boa porque muitas vezes, não sei se também vos acontece, a mim acontece-me de eu pôr a roupa assim toda junta, achar que vai resultar e depois na hora de vestir, odeio. Então, eu vou colocar as coisas, que aquilo que eu acho que vai resultar, vou vestir, se ficar bom, maravilhoso, se não resultar, vou tentar melhorar e a partir daí tiro uma foto e depois guardo a roupa que é para amanhã quando chegar no destino e ou sábado, domingo, enfim, já ter as minhas coisinhas todas preparadas e ser muito mais simples. Então, já tenho a minha mala toda vazia, a única coisa que eu tenho ali é uma pasta de dentes que eu vou levar. Já separei aqui também estes paninhos que geralmente vêm naquelas carteiras que eu compro ou assim e de biquinis que é para eu depois colocar, por exemplo, o meu pijama, depois também vou deixar uns extra para roupa interior que seja para lavar, etc. E pronto, já separei também aqui o meu pijama porque eu vou levar um novo, não vou levar o que eu estou a usar agora. E vou colocar o pijama aqui dentro de um destes saquinhos porque assim fica logo mais organizado. Bem, não sei se dá para perceber mas aqui coloquei roupa interior, meias, pijama e pronto, isto está arrumado. Malta, tenho aqui os looks prontos, estão aqui até faltar um mas pronto, é o que eu vou levar vestido logo no avião e agora vou colocar isto tudo dentro da mala e rezar que caiba e que eu não esteja a pôr coisas a mais. Então, já estou tipo na quarta tentativa de tentar fechar esta mala e ainda bem que eu comecei este vídeo a dizer que eu odeio ir com a mala carregada e ainda me falta colocar aqui desmaquilhante, produtos para o cabelo, maquilhagem. Consegui! Estou muito contente porque eu estava quase a deixar cá um dos sapatos que eu vou levar e não vai ser preciso. Eu comprei isto aqui na Primark também, comprei este kitzinho de shampoo, gel de banho, tónico, essas coisas todas. Então, vou tratar de encher isso tudo. A mala que eu vou levar assim, a tiracolo, vou levar as tralhas estas no caso, vai ser esta, que ela é gira e é prática e depois aqui dentro vou enfiar a minha mala de mão normal, mão de mão não, tipo a cartária que eu vou usar no dia a dia, normal. A nível assim de produtos, o que é que eu vou fazer? Não vai ser muita coisa, até porque eu não posso levar imensa porque aquele dos sapatos ainda não tem muita coisa, mas eu vou colocar um bocadinho de desmaquilhante ali, tanto numa coisa como noutra e vou até ver se eventualmente eu não tenho nenhum desmaquilhante bifásico pequeninho. Exato, tenho este aqui. Ai! Tenho este desmaquilhante bifásico pequeninho, portanto vou só usar um para pôr o desmaquilhante da cara e vou optar também por levar os meus cremes normais, creme de olhos e creme de cara e a maquilhagem que eu tentava fazer, que é ultra simples e com muitos poucos produtos que eu vou preferir e depois vou roubar a corbite e vou usar também, porque eu sei que ela leva sempre coisas a mais e assim eu posso levar coisas a menos. Bem, produtos aqui temos desmaquilhante de óleo, desmaquilhante água micelar, shampoo e condicionador. Eu não estou a levar gel de banho porque geralmente os hotéis têm e então não vou carregar com isso também. Agora vou guardar a minha maquilhagem. Pronto, as minhas bolsas estão feitas. Agora vou guardar tudo aqui dentro desta mala que será então a minha mala de mão para além daquela que vocês já viram que eu tive a fazer. Portanto, bora lá. Pronto, malta. E acho que estou oficialmente com tudo, pronto. Estou contente porque eu acho que isto ia demorar muito mais tempo. A última coisa que eu vou fazer antes de ir dormir é aplicar autobronzeador na cara e aqui no meu peito porque eu fico um bocado insegura. quando não estou bronzeada e então, como eu não quero ir viajar e ficar insegura porque tipo, isso não vale a pena. Vou fazer isso então para ver se vou descansar porque eu tenho que estar, para ver se a minha decisão de hoje de noite, eu tenho que estar assim de casa às 5 da manhã. Portanto, é isso. Mas que buio esta sera. Não me riesce de encontrar a luna. Não me riesce de encontrar a luna. Eu espero que tenham gostado deste vídeo. Foi assim um vídeo um bocadinho diferente do normal, mas acho que também é interessante para vocês verem e também espero que vos tenha dado algumas dicas. E é isto. Vemo-nos no próximo. Um grande beijinho e até lá. Tchau! E aí E aí E aí E aí